Amigos internautas, no Maranhão os candidatos nas eleições deste ano já passaram pelo crivo convencional e tiveram seus nomes devidamente homologados pelos partidos. As convenções partidárias serviram para medir a força dos candidatos ao governo do Estado. E o que se viu de movimentação nas convenções em São Luís, entre sexta-feira e domingo, aponta que a disputa para o governo do Maranhão deverá mesmo ser polarizada entre o Everton, do PDT, e Carlos Brandão, do PSB. Os dois estiveram à frente de grandes convenções. A de Everton, no estádio de futebol Niozinho Santos, foi a maior da história político-eleitoral do Maranhão, quiçá do Brasil. Brandão, ainda que em público menor, bem menor, também reuniu um expressivo número de convencionais. Mas é preciso destacar o amadorismo da campanha brandonista, que começou mal, com a justiça multando o partido em 300 mil reais por conta de uma série de irregularidades observadas pelo juízo eleitoral. Incrível, uma aliança formada por profissionais da política, com tanto tempo de estrada, não saber que o Parque João Paulo II, na capital, é local considerado irregular pela legislação eleitoral, por se tratar de um espaço aberto. Atrações artísticas foram anunciadas, o que também é vedado por lei. É bom, Brandão, abrir o olho para não deixar que o amadorismo e incompetência que marcam o seu governo contaminem sua campanha. Se não, corre o risco de rodar com leões e tudo e nem ir ao segundo turno, o que, pela estrutura que ele dispõe, seria um vexame e tanto. No mais, todas as convenções, sem exceção, foram festivas, como deve ser a democracia. Sigamos em frente, com força e fé.